Pessoal, chegou a grande oportunidade de comprar o tão sonhado apartamento com diálogo, engenharia, lançamento, em obra, pronto para você morar. E o melhor, você pode fazer o financiamento direto com a construtora em até 180 meses, podendo utilizar o seu FGTS. Vamos conferir então, começando com o Varanda Vila Ema. Isso aí, essa é para você mudar em poucos meses. Localizada a próxima estação Oratório e com fácil acesso às avenidas Anhaiamelo e Salim Faramaluf, aqui você encontra seu novo apartamento com a melhor varanda com churrasqueira a carvão da Vila Ema. Torre única, um terreno com mais de 2.700 m², com apartamentos de 2 e 3 dormitórios com uma suíte, de 65 a 79 m², ampla varanda com churrasqueira a carvão e uma ou duas vagas determinadas. Tem também, claro, o Diálogo Club, com espaços de lazer pensados para oferecer diversão completa para toda a sua família, é um negócio muito bacana. Aproveite as condições imperdíveis, com financiamento em até 180 meses direto com a construtora e entrada de 15%. Agende uma visita e venha conhecer o lindo decorado na avenida. Professor Luiz Inácio Anhaiamelo, 3687. Agora tem Home Resort Penha, Marcelo. Isso aí, quer um empreendimento pronto? Conheça o Home Resort Penha, localizado em um terreno com mais de 4.200 m² e a poucos metros da estação Penha, em uma rua tranquila e arborizada. E aqui você encontra apartamentos para o seu estilo de vida, são opções de 108 m² com 3 suítes, 84 e 92 m² com 3 dormitórios e uma suíte e 67 m² com 12 dormitórios e uma suíte. E, claro, todos com terraços com churrasqueira a carvão. E tem também a Torre Smart com opções de estúdio e uma suíte. E o lazer é completo com assinatura Diálogo Club. Aproveite as condições imperdíveis, com financiamento em até 180 meses direto com a consultora e com apenas 15% de entrada. Venha conhecer os dois lindos decorados na Torre. Rua Frei Montalverni, 259 esquina, com o Rau Doutor Suzano Brandão, 1088. Agora tem Inspire Diálogo Home Resort. Gente, sucesso de vendas, presta atenção. Seu sonho é morar em um Home Resort em Pirituba? Chegou a hora. O Inspire Home Resort está com as obras aceleradas e com 80% vendido. É um destaque e sucesso da região com alto padrão construtivo Diálogo. Além disso, a localização é privilegiada a apenas 600 metros da Estação Pirituba, próximo ao Parque Jardim Felicidade e ao Tietê Plaza Shopping. E o terreno tem mais de 5 mil metros quadrados com o lazer completo e o selo Diálogo Club, tá? E aqui você e sua família terão tudo o que vocês precisarem. São apartamentos de 3 suítes com 110 metros quadrados, além de opções de 1, 2, 3 dormitórios com suíte, com opções de 26 a 96 metros quadrados, todos com terraço e churrasqueira a carvão. As mensais são a partir de R$ 1.490,00. Não perca a oportunidade com esse lindo decorado na rua Genésio Arruda, número 200, dialogo.com.br ou site. Olha, grandes oportunidades, sem dúvida alguma. E esse sucesso de vendas que a gente faz um convite pra você ir conhecer e fechar negócio. Passeio Santa Cruz. Quer morar no Alto de Ipiranga a apenas 3 minutos da estação e pertinho do Shopping Santa Cruz e da Domingos de Moraes? Chegou sua hora. Conheça o Passeio Santa Cruz, um empreendimento diferenciado com obras já iniciadas. E o lazer é completo, tá? Pra você, a família, e conta com assinatura Diálogo Club. E além disso, você vai contar com a exclusividade da Torre Única. São apartamentos de 2 e 3 dormitórios com suíte, 67 e 87 metros quadrados, e o terraço com churrasqueira a carvão. Tudo isso com mensais a partir de R$ 1.490. Visite o lindo decorado na Rua Santa Cruz 2360 ou acesse dialogo.com.br. Saiba mais.